E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos, comentarista de arbitragem do TLD. Acaba de sair a escala da rodada 23, a escala da equipe de arbitragem. Vamos falar da escala que nos interessa, né? Domingo, 16 horas, Arians Park. Palmeiras recebe, Palmeiras líder, né? Acima de tudo, independente do que aconteça, seguiremos líder, né? Palmeiras líder recebe o Flamengo, que para muitos vai ser uma final antecipada, né? Para mim, apenas um jogo decisivo, jogo importante, é claro. Chance de abrir 12 pontos em relação aos caras. E vamos falar da arbitragem, né? Quem é essa equipe? Capitaneada pelo Ramon Abate Abel, um árbitro promissor. Vem tendo boas oportunidades aí da comissão de arbitragem. Que nos últimos 10 jogos, fez 5 vezes jogos aonde os donos da casa ganharam. 4 vezes aonde deu os visitantes. E um único empate. Ele, embora jovem, um árbitro com pouco mais de 30 anos, 32 anos, ainda não é FIFA. Ele vai ter a companhia de dois assistentes muito experientes. Kleber Lúcio Gil, com mais de mil jogos na carreira. Bastante conceituado, 45 anos, já está na reta final de carreira. E o nosso assistente 2, o Bandeira 2, como dizem, Fabrício Vilarinho. Não sei se vocês lembram quem é, mas é aquele Bandeira que foi fazer o jogo e esqueceu a bandeira. Pois é, foi punido, 3 meses fora. Começou novamente na B e agora está figurando aí, está começando a figurar nos grandes jogos. Vamos ver como é que ele se sai, se ele aproveita essa oportunidade, essa segunda chance que está tendo. Bom, é isso. Domingão, somais palmeiras. Já estava esquecendo. A gente vai falar muito sobre essa escala, sobre essa designação da comissão da CBF. Amanhã, às 3h15, o Lenê, o Coste, vão falar do jogo. E eu vou falar com eles sobre essa escala. E Domingão, transmissão TLD, canal do YouTube, contra tudo e contra todos. Sem gritar gol antes. Vamos Palmeiras, eu acredito, nesses três pontos.